Fala pessoal, aqui é novamente do Glandoblog em Carabinas e Pressão e hoje nós estamos com teste de potência com a B12S. Vamos utilizar um tijolo que já utilizamos nos testes anteriores que foram nos vídeos passados. Utilizamos a G1 5.5 Super nesses testes e vamos dar continuidade com a B12. Lembrando que não é um tijolo comum, ele está aqui 10 milímetros, certo? E vamos utilizar mais ou menos a distância de 7 para 8 metros. Deve estar mais ou menos essa distância. Para tanto, vamos começar pelo Tecnogun Strike Diablo. Depois, se não conseguir Gamo Promagnum, logo em seguida Gamo Raptor e se nenhum conseguir, vamos apelar. Vamos para esse daqui, o Crosman Penetrators B12S. Configuração original, está na mola. Tecnogun Strike. Sem necessidade de continuar o experimento. Tecnogun Strike. Sem necessidade de continuar o experimento. Tecnogun Strike. Resolveu o problema. Aqui, como vocês podem ver. Deu quase 10 milímetros. Está quase na casa dos 10. Certo? P12. Configuração original na mola. E vocês viram aqui o que ela é capaz de fazer. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi do Glam, do blog Carabinas de Impressão. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.